E aí galera, tô aqui sabendo os pedidos e esse é um dos modelos que um cliente comprou. Até coloquei sem filtro pra vocês verem. Meu, esse modelo aqui é muito bonito. Pulseira grumê dupla de 4mm de largura. Timbrado aqui ó, interior da prata. Peça confeccionada na Itália, tá? Padrão Itália, fio. Acabamento flat, acabamento espelhado. Olha que top essa joia. Isso aqui é uma peça pro resto da vida, hein?